Item 5, processo 48.500, 4953, 2012, 84. Reembolso pela conta de consumo de combustíveis fósseis do custo de instalação do custo de implantação do sistema de coleta de dados operacionais na usina termoelétrica Cristiano Rocha, da Rio Amazonas Energia S.A. Diretor relator, doutor André Pettone. A resolução autorizativa 733 de 2006 regula a exploração da central geradora termoelétrica UTE Cristiano Rocha com 85,38 MW de potência instalada, operando sobre o regime de produção independente localizado no município de Manaus, estado do Amazonas. Em 31 de agosto de 2012, pela carta 31, a Rio Amazonas Energia, Raeza, solicitou a aprovação de reembolso pela conta de consumo de combustíveis CCC do custo de implantação do sistema de coleta de dados operacionais SCD da UTE Cristiano Rocha, totalizando R$ 122.830,88, composto da seguinte forma, 27% em equipamentos, 66% em serviços e 7% em softwares. Em 23 de outubro de 2012, por meio do ofício 300, a SRG solicitou informações complementares acerca dos custos de instalação do SCD, as quais foram prestadas pelo agente em 18 de dezembro de 2012. E pela nota técnica 76, de 25 de setembro de 2013, a SRG realizou análise do pedido da Raeza e recomendou o reembolso dos custos. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a referendou é o relatório. A Procuradoria. Trata-se aqui os itens 5 e 6 de reembolso pela CCC de custos de instalação do sistema de coleta de dados operacionais do SCD. Tem prisão de repasse e de reembolso pela CCC no artigo 12, no artigo 3º da Lei nº 12.111. A Procuradoria examinou o processo, a resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O pleito da interessada encontra amparo no artigo 10 da Resolução Normativa 427 de 2011, que define serem passíveis de reembolso os custos relativos à implantação do SCD sobre as seguintes condições. Instalado após julho de 2009, eficácia do sistema perante a Eletrobras e que não sejam relacionados a empreendimento de geração vencedor de processo licitatório realizado após essa data. A nota técnica 76 destacou que a Eletrobras e Cristiano Rocha possui contrato de venda de energia com a Eletrobras Amazonas Energia e assinalou que o atual SCD da usina foi homologado em 3 de abril de 2012, encontrando-se em operação regular. A SRG considerou satisfeitos todos os requisitos de elegibilidade ao reembolso dos custos de instalação do SCD. Ressalta-se que foram considerados somente os dispêndios posteriores a 30 de julho de 2009, data então de publicação da medida provisória 466, que instituiu a possibilidade do ressarcimento. Até essa data não havia essa previsão legal. Considerando os abatimentos relativos aos valores investidos anteriormente a 30 de julho de 2009 e a correção pelo IPCA desde a data do pleito, tem-se que o valor do reembolso sugerido pela nota técnica 76-2013 da SRG, o qual referenda-se, é de R$ 130.845,34. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-0049-53-2012, dígito 84, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que autoriza o reembolso em parcela única com recursos da CCC do custo de R$ 130.845,34, referente à implantação do sistema de coleta de dados operacionais na usina Cristiano Rocha, localizada no município de Manaus, no Amazonas, pertencente a Rio Amazonas e Energia SEA Raíza. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por autorizar o reembolso em parcela única com o recurso da CCC do custo de R$ 130.845,34, referente à implantação do sistema de coleta de dados operacionais na usina Termoelétrico T.E. Cristiano Rocha. Próximo item. Próximo item. .